Gente, boa tarde. Muito obrigada por estarem aqui, por prestigiarem mais essa sessão de comunicação de pesquisas realizadas no JEPTED, que é um grupo de pesquisa do CNPq, sediado na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. O nosso projeto, o nosso grupo de pesquisa também recebe apoio do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFMG, o Pós-Li. É uma honra e um prazer para mim receber vocês nessa sessão. Eu sei que todos têm múltiplas atividades ligadas ao trabalho, né? A vida profissional, acadêmica, a vida familiar. Então, sei que não é fácil dedicar um tempo da vida de vocês para acompanharem a trajetória do nosso grupo. Por isso, eu agradeço e espero que vocês tenham uma ótima sessão. Quero novamente agradecer ao Paulo Isaac, que está nos bastidores, que faz parte da comissão organizadora do evento, juntamente com a Paloma Bernardino, com João Pedro Marques. São pessoas que nos ajudam constantemente na organização do evento e que resolvem todas as urgências e emergências que nós temos tido, que são poucas. Quero também, de novo, agradecer a constante, intensa participação de pesquisadores da UFMG e de fora da UFMG nesse grupo. O grupo é liderado por mim e pelo Gustavo Chimenez Cunha, juntamente com Jairo Carvalhais, com a Marisa Carneiro e com a Flávia Collin, que é da Universidade Federal de Alagoas. E outros tantos colegas que trabalham conosco, direta ou indiretamente. Então, muito obrigada. Eu vou agora, então, passar a palavra para o Paulo, que é o mediador dessa comunicação. Obrigada. Na verdade, eu acho que é a Raquel, eu acho que vou... Ah, é a Raquel, está vendo? São as urgências e as emergências. Desculpe, é a Raquel, que é a mediadora. Mas não faz diferença, porque ela e o Paulo vão estar em constante diálogo. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou a Raquel Rossini, juntamente com o Paulo, nós estamos mediando essa sessão. Gostaria também, em nome do grupo, de agradecer a presença de todos vocês. E nós teremos três apresentações hoje. A primeira será intitulada Estratégias Discursivas de Preservação de Face em Ofícios Expedidos em Ambiente Militar, que será apresentada pela Edelweiss Brígida Caldeira, da UFMG. A segunda apresentação, intitulada Tweets em Foco dos Processos Enunciativos e as Estratégias Argumentativas, será apresentada pela Maria Clara Rodrigues Moraes, também da UFMG. E, por fim, a apresentação, atos de fala fictivos e interações mediadas por face, impolidez e ideologia no Twitter, apresentada por mim. A Edelweiss Caldeira, ela é doutoranda na UFMG, atua na área de Linguística Teórica e Descritiva, possui graduação em Letras Língua Inglesa pela UFMG também, especialização em Ensino de Inglês e mestrado em Letras também pela UFMG. Atualmente é professora de Magistério Superior da Aeronáutica, do Comando da Aeronáutica, e tem experiência na área de Linguística Cognitiva, atuando principalmente nos seguintes temas de fictividade, esquemas imagéticos e metáfora. Edelweiss, muito obrigada, fique à vontade. Muito obrigada, Raquel, muito obrigada a todos que estão assistindo a essa apresentação. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. E aí vocês me avisem se vocês estão vendo a apresentação. Bom, o nosso trabalho, ele é chamado Estratégias, intitulado Estratégias Discursivas de Presentação de Face em Ofícios Expedidos em Ambiente Militar. Ele foi elaborado por mim, Edelweiss, pela Fernanda Velar e pela Raquel, a mediadora hoje aqui. Mas eu vou apresentar esse trabalho. E queria dizer que, na verdade, ele é um recorte, né? A gente trabalhou com ofícios, mais ofícios que foram nos cedidos pela aeronáutica, mais especificamente da unidade escola que eu trabalho. Então, eu agradeço a Força Aérea por ter me fornecido esses ofícios para a gente fazer esse trabalho. E, então, como é de ambiente militar, né? O contexto discursivo que esse trabalho analisa, ele é caracterizado por uma rigidez formalística, né? Em que os indivíduos, eles estão em posições hierárquicas diferentes e se comunicam, seguindo normas estabelecidas, inclusive de tratamento. Essas normas, elas são normas que são culturais mesmo do ambiente militar, mas são também, às vezes, normatizadas por meio de documentação. Nesse sentido, eu também queria comunicar que esses ofícios foram coletados em 2017, né? No governo anterior, foi entre abril e setembro. Então, assim, depois desse período, já houve uma mudança com relação, inclusive, ao tratamento. Tem uma normativa, um decreto do presidente Jair Bolsonaro, que diz que nenhuma autoridade poderia mais ser chamada, ser tratada por vossa excelência, vossa senhoria, que é algumas das coisas que a gente coletou nesses ofícios. Então, algumas coisas também já foram mudadas e a gente teria que verificar se nesse novo contexto, ainda a gente mantém essas conclusões que a gente chegou desse trabalho. Bom, a gente parte do princípio de que, quando assumimos funções sociais, precisamos seguir algumas regras para a nossa convivência em grupo. E no cumprimento dessas funções sociais, estratégias discursivas, elas são necessárias para uma comunicação eficiente entre os indivíduos que ocupam posições hierárquicas, e papéis sociais diferentes. Nesse sentido, polidez e preservação de face são conceitos que norteiam o nosso trabalho. O nosso conceito de polidez foi baseado no que propõem o Richards e o Schmitt, em 2002, em que esse conceito se refere a como a língua expressa a distância social entre os falantes e os seus diferentes papéis nas relações. E também como o trabalho de face, quer dizer, a tentativa de estabelecer, manter e salvar a face em uma conversa, ela é realizada em um discurso de uma comunidade. E o conceito de preservação de face, ela é uma estratégia de polidez, que visa preservar os valores sociais positivos dos participantes das interações. Goffman, que trouxe esse conceito de face, fachada, ele diz que a preservação de face, ela neutraliza incidentes, ou seja, eventos que podem ameaçar a face. Então, cada sociedade, cada cultura, possui o seu próprio repertório de estratégias de preservação de face. No nosso trabalho, especificamente, nós estamos trabalhando com algumas estratégias de preservação de face, que foram propostas por escola em escola, em 1995, que dizem respeito à preservação de face positiva e face negativa. Preservação de face positiva, ele dá um conceito, um conceito que corresponde, né, à face positiva, que é o envolvimento, e face negativa, independência. Depois a gente vai falar um pouquinho mais desses dois conceitos. Assim, com base nesses construtos teóricos, o nosso objetivo foi analisar quais seriam as estratégias linguísticas propostas por escola em escola, em 1995, relativas à preservação de face positiva e negativa utilizadas nesses ofícios em ambiente militar. E para, né, chegar a esse objetivo, atingir esse objetivo, nós nos propusemos responder algumas questões, né, então, a primeira questão seria quais as estratégias comunicativas de preservação de face que foram utilizadas na confecção dos documentos tramitados em ambiente militar. A segunda pergunta seria quais as estratégias de face que predominaram nos ofícios, os de face positiva ou os de face negativa. E uma terceira pergunta seriam as estratégias de preservação de face variavam, né, ou variaram, dependendo do status do participante, dependendo da posição hierárquica que ele ocupava. Bom, a nossa hipótese era de que a predominância de estratégias de preservação de face seria negativa. E a gente vai falar por quê, né, de preservação de face negativa. Bom, quanto ao referencial teórico, como a gente já disse um pouquinho a respeito do conceito de polidez, de preservação de face que são norteadores do nosso trabalho, nós focamos um pouquinho mais, então, nessas duas estratégias, dois tipos de estratégias de preservação de face, que são envolvimento e independência, né. Como já disse antes, esses termos equivalem respectivamente à face positiva e à face negativa, respectivamente. Então, envolvimento corresponderia à face positiva, independência à face negativa. Uma definição, né, para envolvimento seria que corresponderia ao fato dos participantes contribuírem, né, e acolherem o ponto de vista do outro. Já a independência, na independência, os participantes possuem algum grau de autonomia para agirem, além da liberdade de movimento e de escolha. Eu coloquei para vocês alguns exemplos do que seriam, exemplos da língua inglesa, né, do que corresponderiam a essas estratégias. Então, por exemplo, em relação ao envolvimento, né, são dez estratégias que a gente, que eles propõem e que nós nos baseamos para analisar os ofícios. A primeira delas seria perceber e acolher os interesses, desejos e necessidades do ouvinte. Então, um exemplo que eles dão seria perguntar are you feeling better today? Ou seja, você está se sentindo melhor hoje, né? Uma segunda estratégia, exagerar no interesse, na aprovação e na simpatia com o ouvinte. Então, dizer, por exemplo, ah, você sempre vai tão bem na escola, seria uma aprovação, simpatia, né, um interesse. A terceira estratégia seria reivindicar pertencimento a um grupo, a grupo com o ouvinte. Então, all of us here, quer dizer, todos nós aqui, né, então, se incluindo no grupo. A quarta estratégia diz respeito a reivindicar pontos de vista, opiniões, atitudes, conhecimento e empatia comuns. Por exemplo, ah, eu sei exatamente como você se sente, eu tive esse resfriado a semana passada. Aqui a estratégia, ser otimista. Então, eu acho que você consegue, que nós conseguimos terminar esse relatório muito rapidamente. A sexta seria indicar que o falante conhece os desejos do ouvinte e os considera. Então, eu tenho certeza, né, que você quer saber quando a reunião será terminada, ou terminará, né. A sétima estratégia seria presumir e reafirmar reciprocidade. Eu até grifei, né, onde estaria isso no trecho aí da fala. Então, eu sei que você quer se dar bem, assim, progredir nas vendas esse ano, tanto quanto eu quero isso para você também, né. Então, reafirmar essa reciprocidade. A oitava, a nona e a décima seriam, respectivamente, utilizar os primeiros nomes e apelidos, ser eloquente e usar a língua materna ou o dialeto do ouvinte. Com relação à face negativa ou independência, né, nós temos as seguintes estratégias. Presumir minimamente sobre os desejos do ouvinte. Então, por exemplo, dizer I don't know if you will want to send this by air. Quer dizer, eu não sei se você vai querer enviar isso, né, por meio aéreo ou speed post, que seria de uma postagem rápida, né. Então, eu não sei se você vai querer isso ou aquilo. A segunda, dar ao ouvinte a opção de não atuar, né. Seria bom nós tomarmos um chá juntos, mas eu tenho certeza que você vai estar muito ocupado. Então, quando a pessoa diz isso, ela quer dizer, né, não, mas você pode não querer ou não poder, tá tudo bem, né. Então, você dá essa opção do outro não atuar. A terceira seria minimizar a ameaça de face. Então, I just need to borrow a little piece of paper. Any scrap will do. Quer dizer, eu só preciso de um pedacinho de papel, qualquer rascunho, qualquer coisa dá. Você vai minimizar, né, a ameaça de face, porque você tá fazendo um pedido. A quarta seria desculpar-se, né, que é o pedir desculpas mesmo. A quinta estratégia seria ser pessimista. Ah, eu não acho que... Será que você saberia o tempo? Acho que não, né. Você não saberia a hora, não, né. Ou seja, você já espera uma resposta negativa para a sua pergunta nesse caso. A sexta seria dissociar os participantes, falante e ouvinte do discurso. Então, quando a pessoa diz esse e-mail é para informar aos nossos empregados, que blá, 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 você não está dizendo quem é a pessoa que está informando, né. Você está se dissociando daquela fala. A sétima seria proferir regras gerais, a sétima estratégia, como no exemplo, as regras da empresa requerem um exame, blá, 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 dizer mesmo, né, qual é a regra. A oitava, dona e décima, seriam, respectivamente, utilizar sobrenomes e títulos, ser silencioso, e usar a língua materna, o dialeto do falante. Todas essas estratégias aqui de independência, então, são elencadas por escola em escola, como estratégia de preservação de face negativa. Bom, ainda cabe aqui a gente categorizar, não categorizar, mas a gente determinar que tipo de documento é esse que a gente resolveu utilizar. nós, quando recebemos todos os ofícios, foram vários tipos de ofício, ofício informativo, de solicitação, de agradecimento, então, nós resolvemos utilizar os ofícios de solicitação por eles envolverem um pouco mais de ameaça à face, né, mais do que, por exemplo, um de informativo, ou de encaminhamento, encaminhamento, por exemplo, você está encaminhando um documento, é menos ameaçador de face do que, por exemplo, um ofício de solicitação. Edo Paz, você tem três minutos, ok? Três? Três minutos. Tá, obrigada. Bom, então, o domínio discursivo ofício, ele é relevante nesse sentido de ser um documento oficial do serviço público, né, aqui a gente tem uma definição também dentro do comando. Bom, o nosso corpus, ele contém 22 ofícios de solicitação, como foi dito, foram coletados na aeronáutica, no CIAR, que é um centro de instrução. Nós primeiramente identificamos quem foram os participantes, depois, quem eram os participantes da interação, depois nós identificamos as estruturas linguísticas que corresponderiam a essas estratégias de face negativa, face positiva. Aqui tem um exemplozinho, né, são várias patentes que estão envolvidas, então, aqui a gente tem um coronel para um major, né, aqui a gente tem de um comandante para outro comandante, mas de unidades diferentes, tá, pequenininha a letra, mas dá para vocês verem como que seriam esses ofícios, eu tirei aqui quem são os participantes, né, o nome. Na nossa análise, a gente descartou as estratégias 8, 9 e 10, tanto da face positiva quanto da face negativa, porque elas corresponderiam a usar a língua materna, que é o que a gente, que seria comum em todos, né, então não caberia analisar isso, quanto a eloquência e ser silencioso também diria mais respeito à língua falada, e quanto a usar primeiro nome e utilizar sobrenome, que no ambiente militar a gente utiliza os sobrenomes e títulos, então também não caberia analisar isso. Aqui a gente tem alguns exemplos das estratégias que foram encontradas, então, para a preservação de face positiva, nós encontramos a estratégia 2, que é exagerar no interesse, na aprovação e na simpatia, então ao cumprimentar a vossa senhoria com cor de aumento e a vossa excelência, então, como eu disse, hoje em dia não se usa mais isso, né, por decreto presidencial, e também quando finalizam os ofícios, né, então envio-lhe meus protestos de elevada estima e distinta consideração, nós consideramos isso, então exagero no interesse, na aprovação e simpatia. Também estratégia 4, as estratégias 4 e 5, que seriam reivindicar pontos de vista, opiniões, atitudes, como, por exemplo, a atenção que sempre nos é dispensada, então mostrando empatia comum, né, na quinta, ser otimista, confiante no atendimento do nosso pleito, na expectativa de atendimento dessa solicitação, e com relação à preservação de face negativa, nós encontramos estratégia 2, dar ao ouvinte a opção de não atuar, isso acontece muito, então caso seja possível o atendimento do pleito, ou seja, se não for possível, tudo bem, né, se for autorizar, não for autorizar, tudo bem. A estratégia 3, minimizar a ameaça de face, então muita modalização, venho a solicitar minha possibilidade, caso seja possível, sobre o interesse dessa universidade envolver consulto, vossa senhoria, então bastante modalização. Na estratégia 6, dissociar os participantes do discurso, então ao invés de dizer quem é que está solicitando, né, a instituição está à disposição, solicita. A estratégia 7, proferir regras gerais, também, a tal solicitação deve ser a regulamentação tal, muito comum. A nossa análise, ela se deu de forma a verificar a posição hierárquica, né, dos enunciadores, ou seja, de militar para civil, de uma posição hierárquica superior para um inferior e de um inferior para um superior. Então, nós conseguimos encontrar as seguintes estratégias, de militar para civil, preservação de face positiva, encontramos quatro, exagerar no interesse, ser otimista, três, reivindicar pontos de vista. De militar para civil, preservação de face negativa, encontramos quatro, minimizar a ameaça, de face, proferir regras gerais, dar ao ouvinte a opção de não atuar, e dissociar aos participantes do discurso. Então, de militar para civil, foi a categoria que a gente conseguiu encontrar uma variação maior de preservação de face, tanto positiva quanto negativa. Já de superior e hierárquico... Oi? Seria possível concluir em um minuto? Vou tentar, mas assim, já estou acabando, tá? Obrigada. De superior e hierárquico para subalterno, né, a gente encontrou poucas estratégias, então, face positivo, face negativa, uma e duas, respectivamente, e de subalterno para superior, nós encontramos também a preservação de face positiva, duas, e de face negativa, como era de se esperar, mais, então foram quatro. Bom, considerações finais. Apesar dos ofícios apresentarem estruturas recorrentes no que diz respeito ao formato, porque é inerente ao formato ser uma coisa mais formalística, né, também foi possível encontrar algumas estratégias, uma variação para a adoção dessas estratégias. Com base nas estratégias linguísticas de envolvimento e independência, algumas das estratégias linguísticas mais utilizadas nos ofícios foram as de exagerar na simpatia e ser otimista, além de minimizar a ameaça de face e dissociar os participantes do discurso. Esperava-se, né, a gente esperava que em todos os documentos houvesse uma prevalência de estratégias de preservação de face negativa, mas, como a gente conseguiu mostrar aqui, os ofícios que são de militares para civis, para o meio civil, tanto os recursos de independência quanto de envolvimento foram utilizados de modo e quantidade equivalentes, porém, com os ofícios de patente superior para inferior e patente inferior para superior, a gente realmente teve mais estratégias discursivas de preservação de face negativa. Por fim, a análise pôde demonstrar que parece haver uma correlação entre os tipos de estratégias utilizadas, sejam elas negativas ou positivas, e a posição do militar na hierarquia da organização militar. Foi possível também concluir que há maior variação de estratégias de preservação de face quando os ofícios são emitidos de organização militar para organizações civis. Prontinho, Raquel. Muito obrigada, obrigada por atender ao tempo. É uma apresentação muito boa, muito relevante, é um tema relevante ao momento, e, pelo visto, inovador, como você deu essa informação de que houve mudanças na forma como o acesso a essas informações e ao tratamento entre os militares ocorre daqui para frente, né? É, inclusive... Obrigada a você. Então, agradecemos a Edel Vaz novamente, e a próxima apresentadora é a Maria Clara, ela vai apresentar o trabalho intitulado Tweets em Foco dos Processos Enunciativos às Estratégias Argumentativas. Maria Clara Rodrigues Moraes é graduando em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, desde 2019, e atualmente está cursando o quarto período de licenciatura dupla em português francês. Também é pesquisadora bolsista de iniciação científica do grupo de estudos sobre pragmática texto-discurso, o GEPTED, e ela se interessa pela área de linguística textual e discursiva e se dedica a pesquisas que busquem investigar a organização retórica dos textos, a construção de imagens identitárias e análise da projeção de emoções no discurso. Maria Clara, muito obrigada, fique à vontade. Obrigada, Raquel, boa tarde a todos e a todas. eu vou compartilhar a minha tela. Tudo certinho? Se tiver algum problema, me avisem, por favor. Então, o nome do meu trabalho é Tweets em Foco, dos processos enunciativos, as estratégias argumentativas. eu sou orientando a do professor Jário Cavalhades também da UFMG. Então, falando um pouco sobre a minha pesquisa, o meu objetivo geral vai ser analisar a construção e o funcionamento da argumentação polêmica na rede social Twitter. E para delimitar um pouco a minha pesquisa, o meu objeto de investigação vão ser os comentários em resposta à twist e divulgação de editoriais da Carta Capital envolvendo temas do cenário político brasileiro. os fundamentos teóricos eu vou usar em os estudos da Marianne Pavot e da Raquel Recueiro envolvendo a análise do discurso digital e de redes sociais. Também, o nosso trabalho vai se ancorar na teoria semolinguística do discurso do Patrick Charrodot e ele vai falar sobre a argumentação e o modo de organização enunciativa. Também, porque a gente decidiu investigar a argumentação polêmica, a gente vai estudar os estudos sobre a polêmica pública e a violência verbal da Ruth Amossi e do Patrick Charrodot. E, por último, a gente vai se ancorar também nas pesquisas sobre o etos discursivo e o etos interação do Manguenot, da Achanai e da Aquebral Riquioni e também da Aquebral Riquioni de 2008. Falando um pouco sobre os aspectos metodológicos da minha pesquisa, nós vamos dividir a pesquisa, a nossa investigação em três grandes planos. Então, o primeiro plano vai ser o plano enunciativo, é onde nós vamos investigar o comportamento enunciativo dos sujeitos argumentantes no processo da argumentação polêmica. Então, o sujeito argumentante pode se posicionar de variadas formas. Ele pode adotar um modo elocutivo no seu discurso, ou seja, aquela argumentação mais caracterizada pela subjetividade, é onde o sujeito argumentante vai adotar e vai mostrar o seu ponto de vista. Esse sujeito argumentante também pode adotar um modo alocutivo de se posicionar, ou seja, ele pode chamar o seu interlocutor para o discurso, vai ser uma grande estratégia de interlocução. E, por último, ele também pode adotar um comportamento delocutivo, que é onde o sujeito argumentante tenta se esquivar do todo enunciativo, é onde ele demonstra uma certa objetividade, uma pretensa objetividade no caso. E todos esses modos enunciativos são marcados por categorias linguísticas de modelização. Então, daí a importância da dimensão linguística em todo o processo de argumentação polêmica. Então, partindo do plano enunciativo, a gente vai chegar no plano operacional. O plano operacional é onde a gente vai analisar como o sujeito argumentante vai operar com esses dados linguísticos e semânticos. Então, é onde a gente vai estudar os índices de violência verbal, os elementos lexicais, os processos referenciais e os recursos iconográficos. No Twitter, a gente vê muita presença de emojis, a presença muito forte de memes e de recursos de imagens também. Então, do plano enunciativo para o plano operacional, a gente busca chegar no plano discursivo, que é onde a gente vai analisar o comportamento mais persuasivo desse sujeito argumentante. é onde ele vai construir imagens identitárias de si mesmo e também dos seus interlocutores através de mecanismos etóticos. Então, é importante a gente falar que no debate político a gente vê muito essa imagem de si que os sujeitos argumentantes tratam como uma imagem mais de credibilidade, eles tentam fazer uma imagem mais positiva de si mesmo enquanto eles trazem para o interlocutor uma imagem mais pejorativa para tentar desqualificar o seu oponente no debate. Agora, a gente vai partir para uma análise ilustrativa de alguns comentários que eu selecionei em resposta à divulgação de um editorial da Carta Capital. Falando primeiramente um pouco sobre o Twitter, o Twitter é uma plataforma que funciona como um blog pessoal. Então, ele permite o compartilhamento de momentos, de fatos, de memes e ele também consegue pautar os jornais em primeira mão. Então, muitas vezes, sai uma notícia primeiro no Twitter para depois sair nos jornais. E os tweets, os tweets são aquelas mensagens de 280 caracteres que são usadas para responder a pergunta o que está acontecendo e os tweets também podem ser usados para responder outros usuários e menções. A Carta Capital, que é o jornal, a revista escolhida na nossa pesquisa, ela é uma das revistas semanais de maior circulação no Brasil e ela é conhecida pelo viés associado aos valores ideológicos de esquerda. Então, ela vai trazer imaginários sociais relacionados ao apoio de grupos minoritários, a defesa de um Estado mais forte e a promoção da igualdade social. E aqui, gente, no canto direito, a gente tem a postagem da Carta Capital no Twitter. Nela, a Carta Capital vai divulgar um editorial que conta como o presidente vetou a distribuição dos absorventes para estudantes de baixa renda de escola pública e aquelas mulheres em situação de rua ou vulnerabilidade sob a alegação de que o texto do projeto não estabeleceu uma fonte de custeio. E aqui, a gente tem aí um grupo de comentários. Então, a gente observou que esses comentários, eles vão se agrupar em certos blocos temáticos e vão seguir ali o mesmo parâmetro de argumentação. Então, os comentaristas, muitas vezes, eles vão trazer ali os mesmos imaginários sociais, certos discursos semelhantes. Então, aqui, a gente tem aqueles comentários que vão aí demonstrar certa, uma postura desfavorável ao pronunciamento do presidente. Então, acompanhem comigo o comentário número dois. O lugar de Bolsonaro é na cadeia e a gente vê aí a presença desses emojis, uma carinha de bravo, Então, a gente já vê aí que esse sujeito, ele está se mostrando mais revoltado com a situação. Um bicho ruim desse só pode ser o diabo. E a gente vê aí essa referenciação de Bolsonaro como o bicho ruim, o diabo. A gente já vê aí essa lincagem do presidente com o mal absoluto, né? Ele está sendo aí relacionado ao próprio diabo. O comentário número quatro é um filho da puta, ele quer que a população pobre sofra. Então, a gente já vê aí o uso de insultos fortíssimos contra o presidente. Tu vai pagar, desgraçado. Aí a gente vê aí também esse tom mais ameaçador desse sujeito argumentante, né? No comentário número um, a gente tem também homem nojento e aí vários emoticons de uma carinha de vômito, né? Então, é um sujeito que está se mostrando revoltado, desgostoso daquela situação. Então, para analisar esses comentários mais a fundo, a gente selecionou aí o comentário número três. Observem que no canto direito esse comentário está sendo dividido em unidades informacionais. Estão aí grifados em azul aqueles itens lexicais que vão nos indicar aí os índices de violência verbal, o próprio modo de organização enunciativo e também os etos que vão aparecer aí para nós. Então, começando a nossa análise no plano enunciativo, a gente vai ver aí na unidade informacional um comportamento alocutivo, ou seja, esse comentarista ele vai trazer para o momento de enunciação a própria figura do Bolsonaro. Então, ele vai fazer uma interpelação, é como se ele dissesse Ei, você, Bolsonaro, seu vagabundo. Então, a gente já vê aí esse elemento aí de identificação do Bolsonaro como vagabundo. Na unidade informacional dois, a gente continua com o comportamento alocutivo, porque o comentarista ele vai fazer uma pergunta, uma modalidade de interrogação diretamente para o Bolsonaro. Mas a gente vê também certa ironia nessa pergunta, com esse pode, é como se fosse assim, gastos com cartão corporativo, pode, bem irônico mesmo, é como se fosse uma provocação. E na unidade informacional, Oi? Faltam cinco minutos, ok? Obrigada. E na unidade informacional três, a gente vê aí, a gente tem um comportamento delocutivo dessa vez, então, ele está fazendo uma constatação, ele está trazendo uma verdade, que o Bolsonaro, ele gastou 15 milhões de leite condensado. E também tem essa postura mais irônica, né? Que ele coloca ali um tal, que é uma expressão muito utilizada pelo próprio presidente, então, a gente vê aí, novamente, esse sarcasmo do comentarista. E na unidade informacional quatro, a gente tem, novamente, um comportamento alocutivo, porque o comentarista, ele se dirige diretamente ao Bolsonaro, então, você veta. E aí, a gente já tem uma modalidade de julgamento, né? Porque esse comentarista, ele fala, absorvente para as meninas pobres que faltam aula por não ter absorvente, aí você veta. Então, ele está, assim, julgando a postura do Bolsonaro, ele está demonstrando aí que ele desaprova esse posicionamento do Bolsonaro. E aí, então, terminando a nossa análise do plano enunciativo, a gente passa para o plano operacional. E aí, é onde a gente vai ter a violência verbal. É importante falar que a violência verbal, ela aparece em vários graus. Então, a gente não vai observar somente os insultos explícitos, né? A gente também vai observar, assim, aquela violência mais branda. Então, a gente vai ter a presença do sarcasmo, né? Além dos insultos, e do ataque direto à pessoa de Bolsonaro. E aí, para completar a nossa análise, a gente vai ter o plano discursivo, que é onde esse sujeito vai se mostrar, ele vai criar imagens para si de fiscalização do poder público. Então, é aquela pessoa que se mostra engajada nos acontecimentos do poder público. Então, é uma pessoa que sabe dos gastos do quartão corporativo de Bolsonaro, é uma pessoa que sabe que o Bolsonaro gastou 15 milhões em leite condensado. E também, ele se mostra indignado com a situação, é uma pessoa que também se mostra sarcástica, fazendo comentários provocadores ao Bolsonaro, e também, ele tem uma postura bastante crítica em relação ao pronunciamento do Bolsonaro. E aí, o etos do outro, no caso, vai ser o etos do Bolsonaro. Ele vai mostrar o Bolsonaro como uma figura de oportunista, como uma pessoa bem canalha por proibir vetar a distribuição dos absorventes. Para fechar, a gente tem aí aqueles comentários que são favoráveis à postura do Bolsonaro. Então, a gente vai ver aqueles comentaristas que vão falar que isso não tem importância, que isso é um assunto que não deveria ser tratado, que não é um assunto sério. Então, a gente vê o comentário 1, por exemplo, não acredito que o governo distribuir até isso. Então, como se a distribuição dos absorventes não fosse um assunto de urgência, não fosse uma coisa importante. E aí, o comentário 4, novamente dividido, por causa do tempo, eu vou tentar resumir. na unidade informacional 1, a gente tem um comportamento alocutivo, dessa vez, o comentarista, ele vai se dirigir à própria revista, então, ele vai chamar a revista de córdia, ou seja, vai dar essa impressão de que a revista está sendo parcial no posicionamento dela, então, é uma revista que não publicou a informação toda, publicou só uma parte. e já na unidade informacional 2, a gente tem um comportamento delocutivo, é uma constatação, ele está constatando que, de qualquer forma, não teria receita para aprovar essa despesa, mas, ao mesmo tempo, quando ele coloca ali uma redicência no final, a gente vê, assim, um dar de ombros virtual, ele está sendo assim, é, já não vai ter receita de qualquer forma, independentemente do que o Bolsonaro disse. Então, já tem essa postura aí também sarcástica. E aí, no plano operacional, novamente, os processos de violência, a gente vê esse uso de insultos, porque ele está chamando a revista de córdia, a gente vê o ataque direto à instituição, carta capital, e também a presença do sarcasmo. Quanto ao etos, novamente, a gente tem esse etos de fiscalização do poder público, porque é um sujeito que se mostra a par das despesas, do poder público, a gente vê certa agressividade, porque está fazendo uma imposição à revista, que é para, a revista tem que publicar a matéria toda, e também essa postura de disfarçatez, né, é o dar de ombros virtual. E também o etos do outro, no caso, o etos da própria revista, né, que a revista é parcial, ela está fazendo uma conspiração contra o Bolsonaro. Então, nas considerações finais, a gente observa que tem uma grande presença da dicotomização, então a gente vê aí dois grupos antagonistas se posicionando aí de uma forma que gera uma grande polarização, um grande desacordo, são dois grupos que estão fechados ao debate, eles não querem, eles não querem debater, eles não querem ceder as suas posições. E tudo isso gera uma grande desqualificação do outro, uma grande desqualificação, seja do Bolsonaro, seja da revista Carta Capital, vai ser o objetivo principal desses discursos. Então, as análises empreendidas revelam que o espaço virtual, por meio de comentários de internautas, é um terreno fértil para a promoção e a disseminação de interações inflamadas, polarizadas e que subjugam a imagem alheia, as quais são potencializadas e reproduzidas em razão da amplitude inerente ao ambiente digital na contemporaneidade. Muito obrigada, gente. Vou parar de passar. Maria Clara, muito obrigada pela sua apresentação, muito bem elaborada, muito cuidadosa nos detalhes do design à apresentação em si. Sem dúvida, muito relevante para a atualidade, né? Muito obrigada pelo seu trabalho. Bom, pessoal, como a nossa mediadora também irá apresentar o trabalho hoje, eu vou aqui ocupar brevemente o espaço dela para aqui apresentá-la, né? A Raquel, ela possui graduação em letras portugueses pela UFMG, licenciatura, com formação complementar em filosofia e continuidade de estudos em letras em inglês, licenciatura também pela UFMG. E ela também é mestre em linguística teórica e descritiva pela faculdade de letras da UFMG. Ela nos irá apresentar um trabalho hoje intitulado Atos de Falas Fictivos, Interações Mediadas por Face, Impolidez e Ideologia no Twitter. Raquel, eu sinto essa vontade para começar essa apresentação. Muito obrigada, Paulo. Obrigada a todos por estarem assistindo a essa transmissão. Então, como o Paulo disse, o trabalho que eu gostaria de apresentar é intitulado Atos de Falas Fictivos, Interações Mediadas por Face, Impolidez e Ideologia no Twitter. Sob orientação da professora doutora Ana Larissa Oliveira. Esse trabalho, na verdade, é um estudo piloto realizado sob orientação da professora Ana Larissa e também foi desenvolvido com o apoio do grupo de estudo sobre pragmática, texto e discurso GEPTED. Neste estudo piloto, duas áreas são contempladas. As áreas de pragmática, mais especificamente em relação aos estudos da impolidez e a área de linguística cognitiva, no que diz respeito aos atos de fala fictivos. Então, para que possamos entender um pouco melhor como esse estudo piloto foi desenvolvido considerando essas duas áreas, é importante considerar-se o contexto que motivou o estudo. o uso da língua observado na conversação face-a-face, ele também pode ser percebido naturalmente na comunicação online. E nos últimos anos, a comunicação online tem ocorrido por meio das mídias sociais, apresentando recursos de interação específicos, tais como hashtags e multicons. Ao mesmo tempo, esse ambiente tão interativo, ele permite que ideologias dominantes sejam também questionadas, havendo um espaço maior para a expressão de diversidade. Porém, a agressividade no trato entre os interactantes, bem como conflitos entre, por exemplo, ideologias dominantes e emergentes, tem sido objeto de interesse na literatura. E aí, a fim de definir o objetivo deste estudo piloto, nós precisamos considerar alguns pontos e os pontos principais foram os seguintes, diferentes formas de violência podem ser expressas de maneira simbólica também, através da linguagem. E eventos considerados reais podem ser abordados virtualmente. E aqui, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o fato de que virtualmente a gente não está se referindo ao virtual, ao online, embora os dados do estudo tenham sido coletados da interação digital. Neste caso virtualmente, diz respeito a uma comunicação metafórica. E dessa forma, o objetivo principal do trabalho foi analisar e descrever os atos de fala fictivos, conforme a literatura e a teoria desenvolvida por Langer e Pascoal, que permeiam interações impolidas, ou que apresentariam ameaça a face do interactante no Twitter. Foram, então, analisadas interações ocorridas em posts e seus respectivos threads no Twitter, e, em particular, foram selecionados posts de uma conta denominada White People, que seria uma conta criada para zombar-se, e a gente cita, de todas as coisas absurdas que as pessoas brancas dizem. As perguntas de pesquisa que, então, permearam o estudo foram as seguintes. Quais estratégias de discurso fictivo são empregadas em tweets impolidos nos dados obtidos? E as estratégias utilizadas nos posts principais são semelhantes àquelas adotadas nos threads, ou seja, nas interações em que as pessoas respondem ao post principal? Para que possamos entender um pouco melhor como que a área da teoria da impolidez e da fictividade discursiva poderiam estar juntas neste estudo, eu gostaria de salientar alguns breves conceitos com vocês. O primeiro eu diria a respeito na área da impolidez, a impolidez positiva, que, segundo o Kupé, estaria relacionada ao uso de estratégias destinadas a promover ataque à face positiva do interlocutor por meio, por exemplo, do emprego de marcadores de identidade inapropriados, de linguagem obscura, de expressões tabu. E a impolidez negativa emerge do uso de estratégias de ataque à face negativa do interlocutor com o objetivo de ridicularizar, ameaçar, desdanhar, invadir o espaço alheio, seja literal ou metaforicamente, por meio da associação explícita do outro a um aspecto negativo. por sua vez, no que diz respeito ao discurso fictivo, se por um lado indivíduos reais e suas relações dizem respeito à realidade e ao mundo real, por outro lado, entidades ou relações virtuais ou fictivas podem ser imaginadas de modo que não correspondam à realidade ou a um elemento real, apesar de serem uma ferramenta para a descrição de uma faceta da realidade. assim, em um ato de fala fictivo, o locutor de um certo modo finge empregar o padrão interativo, mas não identifica os seus elementos completamente com aqueles da interação real. A ironia, por exemplo, é uma estratégia recorrente nos atos de fala fictivos. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês dois exemplos. Eles estão em inglês. Então, o primeiro é, imaginem uma situação em que alguém diz algo que não faça muito sentido, que seja estúpido, e aí a pessoa responde, nossa, mas foi, essa foi uma atitude brilhante, que seria o primeiro exemplo, naturalmente não é brilhante, é o contrário que a pessoa quer dizer. Então, esse seria um exemplo. Um segundo exemplo que está aqui é, he will finish his dissertation on time and I will be elected pope. Então, imagine uma situação em que o orientador tem orientando, não estava conseguindo talvez cumprir o prazo, mas conseguiu e finalmente vai defender a sua tese em tempo e o orientador fala, eu serei eleito papa. Infelizmente, o orientador não poderá ser eleito papa, é uma ironia que, claro, naturalmente sabemos que o orientador não poderia ser eleito papa de forma real. ainda em relação à interação fictiva, há três níveis que são apontados por Esther Pascoal, que faz parte do nosso referencial teórico. Seriam três níveis, interação fictiva sentencial, em que você tem uma sentença inteira dentro de um contexto e ela expressaria esse nível de fictividade, você tem a interação fictiva intersentencial, quando você tem uma sentença em relação à outra, eu vou dar um exemplo, do you have any questions, colas? Obviamente, essa pergunta não é para saber se você realmente tem perguntas, mas sim para topicalizar o assunto. Se você tiver perguntas, ligue para nós, do you have any questions, colas? E o último nível seria de interação fictiva intrasentencial, em que você tem elementos ou frases retiradas de um outro contexto ou ditos por outra pessoa inseridos em um novo contexto ou uma nova sentença. Por exemplo, we must have the attitude of, entre aspas, I'm better than you, and you, and you. Ou seja, nós devemos ter atitude de eu sou melhor que você, que você, que você. Então, a pessoa retira supostamente um discurso direto, dito por outrem, e aplica em um novo contexto com uma outra intenção comunicativa. e a metodologia. Então, ela consistiu em uma busca por meio da hashtag white people, que na época tinha sido trending topic no Twitter norte-americano. Entre os variados tweets coletados, os posts da conta white people se destacaram devido ao caráter debochado que apresentavam. Uma amostra de 100 tweets com tweets dessa conta foi coletada e transferida para uma planilha de Excel e 10% destes posts foram selecionados para uma análise manual qualitativa. Cada tweet foi analisado então qualitativamente quanto a impolidez expressa e as estratégias fictivas empregadas em cada post e nos seus threads, nas interações que ocorriam em cada post principal. Eu gostaria de trazer um post principal e um exemplo de thread apenas para vocês perceberem como os dados foram analisados. Então o primeiro post seria esse, um post principal. Getting into political conversations without actually doing research. Como vocês podem perceber, não é um usuário real, é um usuário fake, uma conta que tem esse objetivo e ela deixa isso claramente. Então é como se fosse teoricamente uma pessoa entre aspas branca criticando a si mesma, dizendo o que talvez outras pessoas ou outros grupos pensem a respeito de um comportamento estereotipado padrão de pessoas brancas, que seria algo como participar de conversas políticas sem, na verdade, fazer qualquer pesquisa sobre o assunto. Existe um outro exemplo, que é esse primeiro que eu destaco aqui, o número um, que seria algo como dizendo estou quebrado, estou falido, mas de alguma forma ainda arranjaram um jeito de gastar dinheiro com álcool. Ainda tem um tom ainda mais de deboche porque booze é uma referência a álcool, mas é uma referência pouco polida, talvez. Seria como um deboche, uma crítica. E aí nós pudemos observar que há ocorrência da fictividade intrasentencial em que você tem saying I'm broke, então você retira uma frase que supostamente outra pessoa diria e insere no seu contexto. Cinco minutos, Vira, Raquel. Muito obrigada, Paulo. Então, em relação à análise, por exemplo, dos threads, pegando esse exemplo de saying I'm broke, but somehow still managing to spend money on booze, nós pudemos observar que alguns dos usuários pareciam continuar a discussão, empregando estratégias fictivas, mantendo o tom de deboche ou de crítica, o que estava sendo criticado. Então, neste caso, uma pessoa continuou a sentença de dizendo estou quebrado, mas de alguma forma gastando dinheiro com álcool, a pessoa continua and coffee. Então, como se ela continuasse a sentença e continuasse a ironia? Claro que tem pessoas que discordam, as ocorrências não se resumem apenas a esse uso, tem pessoas que discordam, como um segundo caso, neste mesmo thread, em que a pessoa fala, not just white people, ou seja, não são apenas essas pessoas brancas que fazem isso, ainda põe um LOL mostrando que entendeu, estava rindo, enfim. então, como pudemos perceber nos resultados, os posts expressaram deboche em relação a determinados comportamentos de pessoas brancas, norte-americanas, apresentando potencial ameaça face destas. As estratégias fictivas utilizadas nos posts principais são discurso direto e sentenças ficcionais não realistas. Diferentes estratégias de discurso fictivo foram empregadas em um mesmo post ou no thread. Houve nos threads alguma reação corroborando o post principal, principalmente por meio de discurso direto fictivo, sentenças irônicas ficcionais em geral, que seria fictividade sentencial, perguntas retóricas, emojis e até mesmo gifs. Então, as nossas considerações finais são de que estratégias de discurso fictivo podem permear postes impolidos ou potencialmente ameaçadores de face utilizados com o intuito de ridicularizar ou questionar o comportamento de um determinado grupo social. Uma vez que a conta White People possui o objetivo explícito de ridicularizar o comportamento de pessoas brancas, parece haver uma comunidade de prática endossando tal intuito e utilizando estratégias fictivas similares. A ironia é utilizada como forma de expressão de solidariedade e pertencimento a um grupo ou comunidade e a fictividade também pode ser uma estratégia para expressão de discordância com o poste original. Essas são as minhas referências, as nossas referências e muito obrigada. Eu gostaria também de aproveitar e reiterar o meu agradecimento à professora Ana Larissa pela orientação no estudo e por toda orientação, também ao professor Gustavo Ximenes Cunha, a professora Marisa Carneiro que também contribuíram muito para a realização desse estudo, a Edelvaes Caldeira pela importante influência e pelo contato com o estudo de fictividade e, claro, ao GEPTED por todo o aprendizado e pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Obrigada, Raquel. Eu agradeço em nome de todos. Bem, as pessoas fizeram vários comentários elogiosos no chat, e a gente fica muito satisfeita com esses comentários. Logo mais o Paulo vai projetar. Claro, certamente haverá algumas perguntas, mas enquanto as pessoas se preparam para fazer comentários e perguntas, eu queria fazer um comentário rápido acerca das três apresentações, primeiro dizer que vocês três apresentaram de uma forma muito natural, muito segura, muito tranquila, demonstrando bastante confiança no estudo que vocês desenvolvem. Isso é muito bom, isso é muito bom porque aproxima a pesquisa da audiência e confere ao grupo um caráter científico que é o caráter que a gente busca, que a gente persegue, que a gente busca obter. Quanto às várias afinidades teóricas que foram discutidas nas apresentações de vocês, eu queria ressaltar alguns pontos, começando talvez do final. No trabalho da Raquel, esse diálogo com a linguística cognitiva é muito importante, muito relevante e eu diria bastante inovador. Seria uma possibilidade de combinação entre os estudos de polidez, em polidez, quer dizer, os estudos mais classicamente pragmáticos com os trabalhos da linguística cognitiva. Esse diálogo, essa combinação, como a Raquel disse, só foi possível graças à grande maturidade que a Edeuvaes tem com a linguística teórica, com a teoria concernente à linguística cognitiva. Ela tem maturidade teórica nesse campo muito mais do que nós, eu acho. Então, eu acho que se deve a ela essa inserção e esse diálogo, que Raquel conseguiu se apropriar muito bem. Então, eu acho isso muito interessante, eu acho que aponta para um caminho, o próprio Kuhl Pepper tem alguns trabalhos sobre isso, ligando em polidez a eventos variados, incluindo a literatura, eventos linguísticos variados, incluindo a literatura. mas assim, com o texto de internet, é uma coisa muito inovadora e muito interessante. Então, eu deixo os meus parabéns e o agradecimento a ambas, Edeuvaes e Raquel. Eu achei muito interessante o trabalho da Maria Clara, que eu já conhecia, porque ela apresentou no GepTed há um tempo atrás, junto com Paulo, Isaac, com quem mais Maria Clara? A Ana Paula, Carneiro, o professor Jairo. O Jairo, claro, é orientação do Jairo, junto com a Ana Paula Carneiro, eu não estava lembrando da Ana Paula. Então, é um trabalho que Jairo orienta, ele orienta muito bem, é um trabalho muito socialmente relevante no momento atual, tem uma relevância que eu acho importante destacar, que é ligada a um nível de agressividade que hoje é inerente ao debate político-ideológico nacional. nacional. É o que a Ana Lúcia Tilo Cabral comentou ontem, parece que a agressividade, a violência verbal e a falta de delicadeza se tornaram um hábito no debate nacional, e isso é muito negativo porque afeta a civilidade urbana do país. Nós nos tornamos como nação mais insensíveis e menos aptos a agirmos de maneira urbana, de maneira civilizada, nesse sentido de urbanidade, de harmonia, ou pelo menos de respeito ao outro. Então, esse trabalho é legal por isso, e principalmente porque Jário deu para o trabalho um toque argumentativo, que é muito interessante, que é um pouco diferente desse toque que a gente dá ligado à violência verbal e polidez, mas é um tipo de análise que eu acho que é muito, que cabe muito bem a linguagem agressiva também, esse aspecto mais voltado para a teoria da argumentação. Então, eu acho que foi muito bom. E o trabalho de Edelweiss é um trabalho que ela fez com o Fernando, acho que Raquel com o Fernando Teixeira, a Vilar, eu acho que Raquel também participou, foi lá, bem no início da nossa participação no GEPTED do ponto de vista da teoria da empolidez, e eu acho que é um trabalho muito interessante por vários aspectos, mas um que eu queria destacar, que acho que é algo que a gente precisaria se dedicar mais até, que é estudar polidez em polidez em ambientes de grande assimetria de poder. O Balsfield fala que a assimetria de poder, claro, ela está sempre presente em qualquer tipo de relação, e que é um erro achar que apenas o exercício de poder é algo exclusivo a alguém hierarquicamente superior na escala social, que é um erro. Os subordinados, teoricamente ou em tese subordinados, também exercem um tipo de poder, entre eles o poder de se insuflar contra quem tem, quem está ocupando uma posição superior no ranking. Então, isso é muito interessante, principalmente num ambiente tão marcado por relações assimétricas de poder quanto a força aérea ou as forças militares em geral, principalmente por causa do corpus que é um corpus escrito, que é de ofício e de ofício externo. Então, é algo que sai do hábito das forças armadas, mas que continua sendo igualmente marcado do ponto de vista da assimetria de poder. Então, isso é muito interessante. O Cupert tem vários trabalhos sobre isso, mas, claro, que o contexto brasileiro ainda não foi muito investigado, acho que vale muito a pena investigar. Então, a coisa é que a gente faz um evento desse para ver que tem muito o que ser pesquisado, isso é muito bom, a gente não sente que está falando sempre a mesma coisa, pelo contrário, a sensação que a gente tem é que a gente não falou tudo o que a gente gostaria. Então, isso nos deixa felizes, porque a gente gosta de trabalhar e acho que o que a gente trabalha é uma coisa legal. De novo, eu quero agradecer muito as pessoas que estão fazendo comentários no chat, que estão praticando polidez positiva, mas também negativa ao elogiarem, e a gente fica sem graça com elogio, mas no fundo a gente gosta. Então, acho que esse chat está sendo um chat muito harmonioso, eu agradeço por isso. Aí eu deixo então com a Raquel para que ela possa projetar os comentários, as perguntas, você tem a palavra agora, Raquel. E no final, qualquer uma das pessoas que apresentou pode ter a palavra livre. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada, professora Ana Larissa. Quem está controlando o chat é o Paulo, mas eu também tenho acesso ao chat. Tem alguma pergunta, às vezes, que é relevante, que possa ser projetada? Se alguém tiver algum comentário? É comentários elogiosos, né? Esse evento tem sido marcado por uma audiência muito polida, né? Muito gentil. Parece que Daniel fez uma pergunta para a Maria Clara. Daniel sempre nos ajudando em todos os momentos. Daniel Martins. Ele pergunta, na sua pesquisa, você analisou ou pretende analisar algum comentário com emoji, gif ou imagem? Esses recursos não verbais parecem ser super importantes na desqualificação do outro. Sim, a gente está trabalhando com os emojis, mas com gif e imagem, a gente não vai entrar na nossa pesquisa, só mesmo os emojis que a gente considerou que vai entrar aí na parte dos recursos e cronográficos. Mas a parte imagética a gente deixou de fora, porque senão a pesquisa ia ficar imensa. aí a gente ficando só com os emojis. Muito obrigada, Maria Clara. Tem alguma outra pergunta, algum outro comentário? Estou olhando aqui. Vocês têm a palavra, Maria Clara e Delvai, se quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade. a própria Raquel pode ao mesmo tempo mediar e comentar algo se quiser antes que a gente encerre. Eu vou aproveitar e pedir para o Paulo projetar no chat o endereço, o link para a mesa redonda que vai começar agora, logo mais. E eu queria pedir que vocês prestigiassem essa mesa redonda também. Larissa, eu queria só agradecer mais uma vez e dizer que, como você disse, a gente já fez esse trabalho há algum tempo, mas ele sempre é passível de mudanças, porque as normas vão mudando e também a gente delimitou muito o contexto. Então, de repente, a gente pegando o material dentro desse contexto militar mais amplo, a gente pode chegar a outras conclusões, mas futuramente a gente continua essa análise. então agradeço muito a oportunidade de mostrar esse nosso trabalho e quem sabe mais à frente a gente consegue mostrar outras conclusões. Isso. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Se vocês puderem copiar o link para a próxima sessão que é a mesa redonda, seria ótimo contar com vocês lá. muito obrigada, viu? Obrigada ao backstage aí do Paulo Isaac, ao Daniel Martins, à Paloma, que estão no chat. Obrigada. e aí, e aí, e aí, e aí,